Glimax, Glimax, Sintax Nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão, prossiga, parar no tempo, é morrer em vida Siga, em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele, pra vocês é evolução Salgadinha JP, a batalha sempre é boa Mas sabe que agora minha voz já ecoa Tranquilão meu mano, eu vou ganhar de você hoje Até porque não é meu truta, antes fosse Isso não é prepotência, é acreditar no potencial Cê sabe, agora cê fica até anormal É surreal, o verso é terracional, se suspense E até eu vou ser o campeão do Guarulhense Vai ter vídeo pra comprovar essas ideias Sinceramente meu truta na alegra plateia Sabe porque eu só faço rima de milênio? E se você ganhar tá suave, nós já dividir o prêmio Só se o prêmio for um murro na sua cara O J faz a rima pesada, meu mano que nunca dispara Campeão do Guarulhense, eu chego na levada Dois campeões, seu e Ouros, campeão das decorada E ae, não vai arrumar nada O J, cê sabe que rima no mano, cê é chacota Confiança em mim, a rima num tema Extrema alta confiança, pode ser um problema E ae, cê não vai aguentar comigo na line Sabe que quando eu faço a rima, truta é só punchline O J faz os versos perversos aqui nessa line Rimando, eu tô energético e tô passando a vibe Barulhos pra essa batalha Ae, muito barulho pra essa batalha, família Quem gostou da rima do Dopré, faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP, faz muito barulho Ae, cremoso Ai, droga Ai, droga Vem, 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 ó Fri Fariuji E tipo assim, ó Tipo assim, ó E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Hip, hop, hip, hop E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Hip, hop, hip, hop Cara, esqueci o ataque Botei, botei Eu não vou falar que eu vou ser o campeão do Guarulhense Pode pá, senão os outro MC que tá pra mim não vão gritar E eu quero é que se foda mesmo eu vou matar A rima que o J faz pronto pra te incomodar Mas cê sabe, meu mano, que eu vou chegar rimando Cê tá de amarelo, por isso eu não passo pano Mas sabe, meu mano, que a rima que analista Racista não gosta de abelha porque tem Preto, eu sou do gueto, eu faço afeto, concreto, rap pesado Tio, vou fazendo tipo um cometa, treta, legado Sabe que quando eu chego fazendo rap lendário Eu não sou mais que legado, rimando, eu sou legendário Não é preto, não é amarelo, aqui você é horrível Tem que ter preto e branco, senão nada seria legível Fechou? Isso cê nunca vai pegar Se instale é muito bom e nós só vem pra somar Sabe por que você falou que autoconfiança é um problema? Agora eu vou te mostrando que esse é o esquema Sabe por que que eu tô improvisando? Pode ser até um problema, mas pelo menos eu falo e morri tentando Isso você nunca vai fazer Sinceramente, meu truta, cê sabe que agora eu já me concentrei Na verdade, eu e Iori é o príncipe da decorada Só fica atrás de você e o Bênus que virou o rei Tá um burra, virado Vem gatudo Terceiro! 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 Devolveu a galera, uma moela O cara não tá gritando não O cara tá gritando, né? Vamos ver se sai então Quem quer terceiro, gritou o quê? Sander! O cara foi nos citados, tá gritando, mas tá bom Respeita! É, 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 é Sai daí, treino! Solta o depoimento de Jareca! Pau! 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 Aí, falei que o Breno Zio Jota é o rei das decoradas Você nunca vai entender qual que é dessa parada Sabe por que você é queimadinho de sol Que eu vou falar de pão e ele vai falar Dragon Ball Ele falou que eu sou o rei da decorada Mano aqui nessa parada e eu mostro o que é levada Por isso sou verdadeiro Sou rei da decorada, ganho guarulhense e me aposento Pelo menos pra geral eu vou deixar o herdeiro Ae, cê sabe que eu agora eu já te digo Freestyle é muito bom e você tá abatido Sabe por que meu truto é simprovisado Aposentado e pensionista que de rima tá negativado E eu lembro que você falou que preto e branco não é legível Eu faço flow incrível, por isso que o Jota aqui te afeta Mas cego só enxergue em preto seu cuzão Enxerga com a mão, culpa é sua que tem mão analfabeta Mas cê tem que entender, é culpa da Isis O cachorro enxerga em preto e branco, é culpa do acuíris Ae, cê fala de abelha, na moral perigo É porque eu rimo e eles andam comigo Sabe por que o cachorro enxerga em preto e branco? Cê sabe que nessas ideias, mano, eu te espanco Mas o homem enxerga em colorido, por isso é alvoroço Porque no final ele só quer os potes de ouro Eu também quero ser riqueza, pra dar pra minha coroa e ela virar uma realeza Isso você não entende, cê fala de abelha Mas eu vim em flow Van Gogh pra dar uns nozes na orelha Ei, já, ó, 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 ó Cê tá achando que vai ter, pode ir até no arco-íris O J faz as rimas, então olha pra minha íris Cê tá ligado, mano, improvisado, cê emociona No final tô eu sentado com a folhinha na poltrona Aê, muito barulho pra esse terceiro round, na moral Cê é louco, mano Barulho pra quem gostou da rima do Dopré Aê, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Dopré JP